O, 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 o E aí, Didi Gui da Z.O, tá vagabundo vendo hein cachorro Sempre na atividade, no toque as coisa anda Qualidade de verdade, diretamente da Holanda Cheguei com 100NL, chamei o Gui da Z.O E fiz geral surfa a onda que bate mais que o popó E fiz geral sofá onda que bati mais que o popó Na ZN, na ZS, na ZL, na ZO Na geral curti na onda que bati mais que o popó Na geral curti na onda que bati mais que o popó Porcentagem dá mais top, bateu ela se excita A serotonina sobe e ela desce na pica A serotonina sobe e ela desce na pica Porcentagem dá mais top, bateu ela se excita A serotonina sobe e ela desce na pica A serotonina sobe e ela desce na pica Produto holandês que tá dando o que falar Produto holandês que tá dando o que falar Faz o capital girar e as limfetas sentar Faz o capital girar e as limfetas sentar Faz o capital girar e as limfetas sentar Produto holandês que tá dando o que falar Faz o capital girar, e as limpetas sentar E aí, tchig da ZO, tá vagabundo, vem vem cachorro Sempre na atividade, nós no toque as coisa anda Qualidade de verdade, diretamente da Holanda Cheguei com 100 NL, chamei o gui da ZO E fiz geral surfar a onda que bate mais que o popó E fiz geral surfar a onda que bate mais que o popó Na ZN, na ZS, na ZL, na ZO Na geral curti na onda que bate mais que o popó Na geral curti na onda que bate mais que o popó Porcentagem da mais top, bateu ela se excita A serotonina sobe, e ela desce na pica A serotonina sobe, e ela desce na pica Porcentagem da mais top, bateu ela se excita A serotonina sobe, e ela desce na pica A serotonina sobe, e ela desce na pica Produto holandês, que tá dando o que falar Produto holandês, que tá dando o que falar Faz o capital girar, e as ninfetas sentar Faz o capital girar, e as ninfetas sentar Faz o capital girar, e as ninfetas sentar Produto holandês, que tá dando o que falar Faz o capital girar, e as ninfetas sentar